Tem gente aí! Tá muito fraco, hein? Tem gente aí! Então venha! Eu quero entrar, qual é a senha? Diga! Venha, venha, da praia ao mar, da barra, venha Venha, venha, seja barão, nem mora, venha Venha, venha, se vai pagar, interromenha Venha, venha Tem gente boa, de navio, de motor Vem na popa, vem na proa, de charrete ou vim de trem Tem gente fina, vem em cima, de verona Vem bacana, vem na onda, que ninguém é de ninguém Eu quero entrar, qual é a senha? Diga! Venha, venha, da praia ao mar, da barra, venha Venha, venha, venha Venha, 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 venha Venha, 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 venha Venha, venha, venha Venha, 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 venha Venha, venha Venha, venha Toc, toc, tem gente aí Toc, toc, eu quero entrar Toc, toc, abre que a polona me cria Pra se não a tristeza vai passar Eu quero entrar Qual é a senha? Diga! Venha, 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 venha Da praia ao mar, da barra, venha Venha, venha, venha Seja varão, tem ou não tenha Venha, venha, venha Se vai pagar, em ver ou meia Venha, venha, venha Tem gente boa, de navio, de motor Vem na copa, vem na proa, de charrete ou vim de trem Tem gente fina, vem em cima, de verona Vem bacana, vem na onda, que ninguém é de ninguém Eu quero entrar Qual é a senha? Diga! Venha, venha Da praia ao mar, da barra, venha Venha, venha Venha, venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha, venha, venha Venha, venha Segura, segura Vou ensinar a coreografia pra vocês, hein Ed representa vocês Aí o que a gente vai fazer? A gente vai chamar vocês Aí vocês vão vir Venha, venha Venha, venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha Treia, treia Depois vocês vão chamar a gente Venha, venha Venha, venha Venha, venha Isso vai ficar assim Vai pra lá, vem pra cá Vai pra lá, vem pra cá Vai pra lá, vem pra cá Vai, vem Vai, vem Vai, vem Vai Então aperta um pouquinho aí A galera da frente Vai apertando, vai apertando Vai apertando, vai apertando Aperta, aperta Aperta, aperta Passa pra trás Passa pra trás Passa pra trás Passa pra trás Passa Solta a corda Solta a corda Solta a corda Vem todo mundo, hein Lá vai Quatro Três Dois Um Venha, venha, venha 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 Vambora! Vambora! É luz do meu ser, oh! Será que é ilusão? As batidas do meu coração pairando no ar Tenta essa vícia de um ser, oh, meu bem, não vá Vambora, Natal! Vai! Vambora! 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 Agora eu fico Eu fico Nesse balanço você baila comigo Nos deixe encontrar Estrela primeira do meu céu Princesa do oeste É lá no teu rosto gire o véu Nos deixe encontrar Esperta por encantador Espero amanhã te encontro Levando em cana Chega, chega, chega Nesse balanço Agora eu fico Eu fico Nesse balanço Vou na varanda Vou na varanda Amor Vamos ver se eu levanto na cama Uh! Vai curtir! Vai curtir! Uh! 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 É luz do meu ser A fonte mais pura do viver Será que é ilusão As vaginas do meu coração Pai dando no ar Toda essa viência de um ser Oh meu bem não vá Quero ouvir, quero ouvir! A dor Eu fico não vá Esse balanço Estrela primeira do meu céu Princesa do oeste É lá no teu rosto gire o véu E não sei te encontrar Esperta por encantador Tô, espero amanhã eu te encontro Eu vivo nesse balanço Segura na palma da mão, segura, 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 só Tô na baranda Tô na baranda Amor Amor, eu vivo nesse balanço, você baila comigo 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 Que fizemos uma grande festa na avenida, muito obrigada 96 FM E vocês que vieram pro show, hein? Tá pensando o quê? Amor, eu vivo nesse balanço, você baila comigo Amor, eu vivo nesse balanço, você baila comigo Eu vivo nesse balanço e eu vejo Se estiver com a assista ouvindo não te deixa Diga! Pensa é, Pensa é, Pensa é, Pena é, Pena é Tô pensando o quê? Tô pensando o quê? No meu travesseiro de areia Vem a lua sempre sem pereia Tô pensando e eu sou de ferro Sou de aí Se te pego eu não te morro Se te agarro eu não te deixo Fora os tempos que te desejo Se te pego eu não te lago Que te agarro eu não te deixo Fora os tempos que te desejo Vem a lua sempre sem pereia A hora de sorrisse não te agarro Se te pego eu não te lago Pensando, pensando Pera aí, pera aí, pera aí Tô pensando o quê? Tô pensando o quê? No meu travesseiro de areia Vem a lua sempre sem pereia Tô pensando o quê? Sou de aí Se te pego eu não te lago Se te agarro eu não te deixo Fora os tempos que te desejo Vem aqui Se te pego eu não te lago Se te agarro eu não te deixo Fora os tempos que te desejo Diga Suing assim Para de sorrir se não te agarro Se te pego assim sorrindo não te lago Diga Tô pensando o quê? Tô pensando o quê? Tá pensando o quê? Para de sorrir se não te beijo Se te pego assim sorrindo não te deixo Cadê? Tô pensando o quê? 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 No meu travesseiro de areia Vem a lua sempre sem pereia Tô pensando o quê? Eu estou de aí Alegria dos mil cadavos Se te pego eu não te lago Se te agarro eu não te deixo Fora os tempos que te desejo Vem aqui Se te pego, não te lato Se joga, eu não te deixo Passa o tempo que te desiste Morava numa ilha perdida e deserta Deserta e na deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Morava numa ilha perdida e deserta Deserta e na deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Com o binacho na cabeça de um atrilho de paz Toca do teu amor Com o binacho na cabeça de um atrilho de paz Toca do teu amor Diga, cadê? O seu Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor Meu coração agora é todo caramal O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor Meu coração agora é todo caramal Morava numa ilha perdida e deserta Deserta e na deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Morava numa ilha perdida e deserta Deserta e na deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Com o binacho na cabeça de um atrilho de paz Toca do teu amor Com o binacho na cabeça de um atrilho de paz Toca da... Agora eu quero ouvir, quero ouvir Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor Meu coração agora é todo caramal O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo caramal O 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 seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor Meu coração agora é todo caramal O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor Meu coração agora é todo caramal Uh! 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 Deixei minha linda Na praia de Itacoã Esperando só se abrir Pra dourar teu corpo nu São Salvador, eu quero te abraçar de novo Eu quero te sentir mexigoso, que emana dentro do Em Natal, tudo é motivo de alegria É carnaval, festa todo dia Me espera um pouco de vantar Eu quero ver, iaiá, Netinho e Ju cantar rolando na avenida Atrás do trio, galera, se identifica Me espera um pouco Todo mundo pra minha direita, vambora! E eu? Volá, 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 volá Esquerda, esquerda! E eu? Volá, 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 volá Direita! Volá, 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 volá E eu volá Volá, 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 volá Minha linda, na praia de Itapuã Esperando o sol se abrir Pra adorar teu corpo nu São Salvador, eu quero te abraçar de novo Eu quero te sentir mexigoso, que emana dentro do Em Natal, tudo é motivo de alegria É carnaval, é praia, todo dia Me espera um pouco Eu quero ver, iaiá, Netinho e Ju cantar rolando na avenida Atrás do trio, galera, se identifica Me espera um pouco Minha direita, minha direita, minha direita! E eu volá Volá, 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 volá Esquerda! Volá, 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 volá No Brasil E eu volá Volá, 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 volá No Brasil E eu No Brasil Em Natal, tudo é motivo de alegria É carnaval, praia todo dia Eu quero ver a NetMixu cantar olhando o Jerimu Atrás do trio galera se identifica Me espera um pouco Só vocês, só vocês, direita! E eu... Vembora, Vembora, Vembora! E eu vou lá... Agora todo mundo largado Todo mundo na viagem Se joga, hein, se joga Eita, galera rochada Baixinho, baixinho, baixinho Lindo, 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 lindo Veja só a névoa branca que sai De trás do bambução Será que ela me faz bem Ou será que me faz mal Eu vou no sofá, no céu azul de nuvens jojas Da capital do meu país Pra ver se esqueço da pobreza e violência Que deixa esse povo infeliz Diga! Beija a flor que trouxe meu amor Vou embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Beija a flor que trouxe meu amor Vou embora Olha só como é lindo meu amor Sou feliz E a menina que o dia por acaso Vem me dizer Que não gostava Eu adoro meninos largados Mas isso é você, você É, você é largadão É, você é largadão E das pessoas que fazem do cerrado O habitat quase um ideal Diga, diga! Beija a flor que trouxe meu amor Vou embora Olha só como é lindo Sou feliz agora Beija a flor que trouxe meu amor Vou embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Fim de ano Vou embora de Brasília Vou embora o vermelho Magistra Mila no final de fevereiro É que eu vou voltar É que eu vou voltar Quebra a sua flor Vá no céu azul De nuvens jojas Da capital do meu país Pra ver se esqueço Da pobreza Violência Que deixa esse Brasil infeliz Gente, meu amor Beija a flor que trouxe meu amor Meu amor Vou embora Olha só como é lindo Estou feliz agora Beija a flor que trouxe meu amor Oi Eu vou embora Olha só como é lindo Todo mundo largado E ó Deixa eu voltar Vou embora Vou embora Vá é Vá 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 × Vá × Tenho swing pra mim, tenho swing pra você Tenho swing pra mim, tenho swing pra você Tem um swing pra mim, tem um swing Pra você, tem um swing pra mim, tem um swing Na pega do raquete, todo mundo se amarra Vai me chamar, galera, igual a banda de pampar Na pega do raquete, todo mundo se amarra Vai me chamar, galera, igual a banda de pampar Vou de carona, vou me dar bem E nessa festa quero te ver Tem um swing, tem um swing pra você Tem um swing pra mim, tem um swing pra você Tem um swing pra mim, tem um swing pra mim, tem um swing Agora balança, balança o corpo, meu amor Chega pra cá, meu bovão, diz No peito, o raquete é a banda do bovão Balança o corpo, meu amor, chega pra cá No peito, o raquete é porradão, não Tem um swing pra mim, tem um swing pra você Tem um swing pra mim, tem um swing pra você Na pega do raquete, todo mundo se amarra Vai me chamar, galera, igual a banda de pampar Na pega do raquete, todo mundo se amarra Vai me chamar, galera, igual a banda de pampar Tô de galona, comida bem E nessa festa quero te ver Tenho swing, tenho swing, tenho swing Tenho swing pra você Balança o corpo, meu amor Chega pra cá No teto, o araqueto é a banda do povão Balança o corpo, meu amor Chega, chega, chega No teto, o araqueto é borradão Vamos quebrar! Menina, chega pra cá Na dança do pézinho que agora eu vou mostrar Menina, vem aprender Vai ralando bonitinho Quero ver você mexer Menina, chega pra cá Na dança do pézinho que agora eu vou mostrar Menina, vem aprender Vai ralando bonitinho Rala, minha filha Rala no pézinho pra ver se ela te queixa Pra ver se te deseja Rala no pézinho pra ver se ela te quer Gira, vem pô! Rala no pézinho pra ver se ela te queixa Pra ver se te deseja Pra ver se ela te quer Eu tô tortinho Uma direita na cabeça E a outra na boquinha vai descendo Ave Maria, ave Uma direita na cabeça E a outra na boquinha vai descendo Barraúdo, vai mexendo a cinturinha Rala! Rala no pézinho pra ver se ela te queixa Pra ver se te deseja Pra ver se ela te quer Cadê? Eu tô tortinho Rala no pézinho pra ver se ela te queixa Pra ver se te deseja Pra ver se ela te quer Eu tô tortinho Você já ralou Você já ralou Você já aprendeu Agora se liga Quem vai descer sou eu Você já ralou Você já aprendeu Agora se liga Quem vai descer sou eu Vocês não vão descer não, é? Vambora descer, vambora Agora se liga Quem vai descer sou eu Agora mexe essa bundinha Vai subindo Um darará Um darará Um darará Um darará Um darará Agora mexe essa bundinha Vai subindo devagar Um darará Um darará Um darará Um darará Agora mexe essa bundinha Vai subindo Um darará Rala no pézinho Pra ver se ela te queixa Rala no pézinho Pra ver se te deseja Rala no pézinho Pra ver se ela te quer Rala no pézinho Pra ver se ela te queixa Rala no pézinho Pra ver se te deseja Rala no pézinho Pra ver se ela te quer Eu tô tortinho Vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar Rebola, rebola esse seu gorpo de Ave Maria, rebola vai mãe Pega na cintura e diz embola, bola, 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 bola Rebola, rebola pra galera aplaudir Simbora, Brasília Mor da manhã, mas esse sorriso sobra a mim Carinha de anjo, tem guinho de papai, sabe tudo Mulher brasileira, tu és a estrela do teu mundo Maravilhosa Eu quero ver o seu jingado, você quebrando e assanhando Eu quero ver o seu jingado, você quebrando e assanhando Agora, tá todo Passaram a mão pra todo mundo Passaram a mão pra todo mundo Passaram a mão pra todo mundo Rebola, rebola esse seu gorpo de Rebola vai mãe, pega na cintura e diz embola, bola Rebola, rebola pra galera aplaudir Simbora, presidente prudente Mor da manhã, mas esse sorriso sobra a mim Carinha de anjo, tem guinho de papai, sabe tudo Mulher brasileira, tu és a estrela do teu mundo Maravilhosa Eu quero ver o seu jingado, você quebrando e assanhando Eu quero ver o seu jingado, você quebrando Tomo, tomo, tomo Passaram a mão pra todo mundo Passaram a mão pra todo mundo Passaram a mão pra todo mundo Você enche o braço com o outro também Passaram a mão na cabecinha Você enche o braço com o outro também Passaram a mão na cabecinha Segura aí Vem a cadela Cozinha de Natal e a pé É o seguinte Eu não quero ver uma pessoa sequer aqui Nem os ratos, nem as baratas, nem as formigas Todo mundo fazendo a dancinha Pare de olhar pra mim, segurança Olhe pra frente E faça a dança Tá? Meu filho Oi Você também faça a dança aí, por favor, viu? Ô minha Vocês da segurança aqui Façam a dança Não venham ficar Não façam não, viu? Se vocês forem demitidos Eu boto vocês pra trabalharem na banda Beijo Vem cá, traga essa menina aí Carlinho, traga aí Bota essa mulher aqui Bota essa mulher aqui Vou fazer essa dança também Vambora Fica aqui, meninho Bora irá Venha, Mariana Venha Venha vocês também Venha, moleque Ô homem Ô, ô Quero nem saber Aqui tem emprego Você tem emprego aqui garantido Depois eu me acerto com o homem ali Os bracinhos lá em cima Dá dois gritinhos bem fortes Vambora Vambora, hein? Vambora, Ana Cláudia Você esticou o braço e ficou o outro também Passando a mão na cabecinha Você esticou o braço e ficou o outro também Passando a mão na cabecinha Você esticou o braço e ficou o outro também Passando a mão na cabecinha Vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar Mas eu só toco na viola se o meu amor quebrar Quebra, menino Quebra, menino, a missão quando é conversar Eu só pego o meu pandeiro se o meu amor quebrar Quebra, 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 quebra Eu só canto esse samba se a galera me ajudar Esse samba tá gostoso, mas tá muito devagar Quando a banda der ao pré, quero ver Essa primeira Segunda Terceira Engate a ré Engate a ré Sangue na pontinha do pé Engate a ré Engate a ré Sangue na pontinha do pé Agora! Lá do caminho que eu vou atrás Lá do caminho que eu vou atrás Tá bonito Lá do caminho que eu vou atrás Lá do caminho que eu vou atrás Tá bonito aqui na frente, tá gostoso Mas eu só pego na viola se o meu amor quebrar Quebra, gostoso Quebra, menino, a missão quando é conversar Só ferrar vem a areia Quebra, menino, a missão quando é conversar Quebra, menino, a missão quando é conversar Eu só canto esse samba se a galera me ajudar Esse samba tá gostoso Mas tá muito devagar Quando a banda der ao pré, quero ver acelerar Passa o quê? Dê de safadeza Fica dizendo que vai passar a mão nos outros Seu safado Fica passando a mão em mim Toma vergonha Você acha que desafio vai gostar de uma coisa dessa? Ai, ai, ai Dá um grito, dá um grito, dá um grito Agora pare Agora pare Pegue no bombom Agora desce Pegue no sapato Agora pare Pegue no Agora desce Pegue no sapato Pegue no sapato Pegue no Pegue no sapato Pegue no Pegue no sapato Se o verão chegou É só alegria Estou no pega, pega Amor No compasso da Bahia Se o verão chegou É só alegria Estou no pega, pega Todo mundo pegando Aproveita e pega, hein Vê se pega de uma vez Pega, pega, pega Pega, 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 já peguei As equipes, hein Pra ver, deixa eu ver Pra ver a equipe mais animada No meio desse pau aí Enorme, aí no meio Divide aqui Aqui vai ser minha equipe A Bola, meu povo A animação Equipe A Aqui vai ser minha equipe B Equipe A Equipe B Gente, por favor A equipe B está ganhando Equipe A Segura, hein Pra ver quem já pegou legal Você não precisa ficar ousada assim E você tem cara que já pegou um bocado em vez Tô me pegando Não sei quando eu me conheço, hein Muito tema, minha filha Vambora, hein Primeira equipe A, hein Já pegou no Já pegou na Já pegou no Já pegou no Foi legal, hein Eu gostei Agora a equipe B Depois a gente conversa Equipe B Equipe B Já pegou no Já pegou no Já pegou no Me desculpe, galera Mas na moral Equipe B Que é isso Que é isso Então Agora pare O pinto do seu pai Fugiu com a galinha da sua vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia O pinto O pinto do seu pai Fugiu com a galinha da sua vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia Esse pinto não é Esse pinto não consegue dormir Se vê sua vizinha ao lado E pra dormir Tem que gozar a cabecinha Fazendo um gafo, né Coitadinha Agora o pinto do seu pai Agora todo mundo Devagarinho Pra minha direita, hein Dando um passinho assim, ó Joga pro lado Pro lado 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 Agora minha esquerda, hein Minha esquerda Joga pro lado Joga pro lado Joga pro lado Joga pro lado Pro lado Pro lado Que galera é essa? O pinto do seu pai Fugiu com a galinha da sua vizinha Já procurei Já procurei O pinto O pinto do seu pai Do seu pai Filha do meu mesmo, não Já procurei de noite Já procurei noite e dia Esse pinto Se vê sua E pra dormir Tem que gozar a cabecinha Fazendo um galvoné Baixinho, 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 baixinho Baixinho Baixo Gente, essa é a melhor hora do show É hora da fofoca Eu vou contar Todos os podres Que acontecem aqui dentro E tudo que eu contar Vocês vão fazer assim, ó Tá vindo? Aê, aê, aê Aê, aê Vumorra, meu povo Tá vindo? Aê, aê Aê, aê Vem a gama do é Aê, aê, aê Quer ganhar uma porrada a vocês, é? Aê, aê Estelinha Estelinha Tanta coisa pra você fazer com o homem Por que você gosta logo de bater, Estelinha? Porque eles gostam de apanhar Que eu não posso fazer Tá vindo? Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Tá vindo? Aê Gente, esse é o pior Esse homem tinha uma mulher linda Loida Dos olhos azuis Foi pro show Só ficava olhando pra plateia E eu Que que esse homem tatuava pra plateia Um mês depois Esse homem largou a mulher E pegou um negão de um metro e oitenta Tu é que que eu sei Tu é Tá vindo? Aê Pera aí Quem jogou a latinha eu vi Não estrague minha festa É festa do povo, hein Tô ligado em você Se eu ver você jogar de novo Eu desço daqui Vou aí Taco-lhe o... Ah Depois o Lidinho quer que eu taco em você Aê, aê Da vida Aê, aê 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 Agora pode Se você me ver Sorria Que eu tô com um pedaço pra ficar melhor Chegue mais perto pra rolar a guatura Cadê o seu dané É tanta alegria e depressa Amar Tem gente daqui Tem gente de lá Seja lá de Roma ou do Paraguai Se você quer sambar Se você quer sambar Quem é que balança Natal? É É o Jerimu que balança Se liga É o Jerimu que balança Nem vem na roda Deixe de bombeira Tô sabendo que você sabe sambar Andam dizendo Acho que é besteira Que você não ama Não deixa de amar Ana, meu amor Ana, meu amor Deixa eu te beijar Abre o coração Pra eu te conquistar De o meu amor De o meu amor Deixa eu te beijar Abra o coração Abra o coração Eu te conquistar Entre na roda Deixe de bombeira Tô sabendo que você sabe sambar Andam dizendo Acho que é besteira Que você não ama Não deixa de amar Vambora, 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 vambora Se joga! Vambora, vambora, vambora Tudo que eu quero nessa vida Toda a vida é amar você O seu amor é como uma chama Se se queimar de prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda a vida é amar você O seu amor é como uma chama Se se queimar de prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde, pra qualquer lugar Cadê essa galera? Arerê, o Lopi, Lopi, Lopi com você 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 Agora quero ir Cadê, cadê? Arerê, o Lopi, 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 Lopi com você Arerê, o Lopi, Lopi, Lopi com você Arerê, o Lopi, Lopi, Lopi com você Arerê, o Lopi, Lopi, Lopi com você Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é uma decepção E seu amor é como uma chama acesa Queima de prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é uma decepção O seu amor é como uma chama acesa Queima de prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde, pra lugar, lugar Lá, lá, lá Arerê, um lápia, um lápia, um lápia com você Arerê, um lápia, um lápia com você Arerê, um lápia, um lápia, um lápia com você Arerê, um lápia, um lápia, um lápia com você Agora cai Cai, 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 cai Ei, ei, ei Du, 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 du Arerê, um lápia, um lápia, um lápia com você Levante, levante! Arerê, um lápia, um lápia com você Bora, minha galera, embora! Arerê, um lápia, um lápia, um lápia com você Yeah! Uh! Uh! Cabelo rasvadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, over-all Cabelo embaraçado, cheio de piolho Marcha, flari, rock and roll Cabelo rasvadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, over-all Cabelo embaraçado, cheio de piolho Marcha, flari, rock and roll Tranquilidade na cabeça Quem é da paz tem sangue bom É do cabelo a raiz É da cabeça feliz Fazer a paz, fazer a paz É do cabelo a raiz É da cabeça feliz Fazer a paz, fazer a paz Fazer o som Qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar Bota a mão na cabeça E deixa o povo rodar Eu quero ouvir um índio Fumando cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Eu quero ouvir um índio Fumando cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Mais Mais Cabelo rasvadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, over-all Cabelo embaraçado, cheio de piolho A safar e roga em gol Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, over-all Cabelo embaraçado, cheio de piolho A safar e roga em gol Tranquilidade da cabeça Quem é da paz, lavou da mão Quem é da paz, lavou da mão É do cabelo a raiz É da cabeça feliz Fazer a paz, fazer a mão, fazer o som É do cabelo a raiz É da cabeça feliz Fazer a paz, fazer a mão, fazer o som Qual é a sua Qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar Boca a mão na cabeça e deixa o corpo rodar Eu quero ouvir um índio Fumando cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Eu quero ouvir um índio Fumando cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Mais, mais, mais Uh! Gente, essa música Esse poporri É uma homenagem que eu fiz A uma galera que deixou saudades na gente E que eu gostava demais E que tem tudo a ver com o meu jeito de ser Então botei no novo disco Meu nome é Gil Que tá saindo aí em janeiro Vambora, joga duro, Davi Boa, Davi doido Atenção, Crezebeck Para o toque de oito jambas Segura, clave, baixa de mim Arruba! Maravilha, já Jedes總 Jornal daerna casa do amor Marina, seus cabelos é da hora Seu corpô violão Meu docinho de cocô Tá me deixando pôdeo Minha brasília amarela Tá de portas abertas Pra pode a gente se amar Pelo átios em Sancho Pois você, minha pitula Me deixou na galzão Não me sinto sozinho Você é meu sustinzinho Música, esvada, tudo É, tudo é Oxit, ia, ia, ia Mas comigo Ela não quer se casar Oxit, ia, ia, ia A brazinha amarela Com roda, garocha, ela não quer entrar Oxit, ia, ia, ia Veja ou não, já tá desgraçada Não quer compartilhar Mas ela é linda Mútil mais do que linda Muito, 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 muito Uh, 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 uh Seguro ou não ser Eis a minha indagação Sem você vivo sofrendo Pelos puteco bebendo Arrumando confusão Você é muito boa, hermosa Tão bonita e carinhosa Do jeito que eu sempre quis Minha gatinha gostosa Das novas é bondosa Sou corna, mas sou feliz Minha gatinha gostosa Das novas é bondosa Sou corna, mas sou feliz Ô Maria, o que aconteceu comigo? Está toda arrebentada Fui convidado pra um atalho de surruba Não podia ir, Maria foi no lugar Depois de uma semana ela voltou pra casa Tudo era engraçado, não podia lhe sentar Quando vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a explicar Daí então eu fiquei aliviado Me pega, graças a Deus Que ela foi no meu lugar Roda, roda, vira Roda, roda, vem Me passaram a mão Ai Roda, roda, vira Só agora não vê Esse raio de surruba Já me passaram a mão Ai Ainda não vou me ligar Ô Manoel Tem gente que quer indo entrar E o cara está perdado? Não Amostrou os juventos? Não Então é que se... Ah Ô rapaz Ô Manoel É vendaval É som de brau Puxa a menina, tire a roupa do varal É caldeirão É caminhão É geme, geme, corre, corre, sai do chão E dá de tudo, tá no pé e desencontra E dá de cara Arrasta 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 Deságua na maré E bicho te mordeu O meu ganhete quer Espera eu Espera eu Chega! Arrasta Segura em minha mão Bebendo água Tô comendo nada Arrasta Arrasta Bebendo água Tô comendo nada Esses um de fevereiro Bate com de batuqueiro É vendaval Levando as mãos Levando, 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 levando É vendaval É som de brau Puxa a menina, tire a roupa do varal É caldeirão É caminhão É geme, geme, corre, corre, sai do chão É vendaval José Lido Puxa a menina, tire a roupa do varal É caldeirão É caminhão É geme, geme, corre, 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 corre E dá de tudo E dá de tudo Dá de tudo Dá de tudo Dá de tudo Pega e se cumpra e dá de cara Espera, espera Deságua na maré Que bicho te manteu Meu querer te quer Arrasta, moçada Arrasta Segura em minha mão Bebendo água, tô comendo nada Peça no calor Eu tô pra onde você for Arrasta Segura em minha mão Pra que você me escapa Bebendo água, tô comendo nada Peça no calor Eu tô pra onde você for É vendaval É som de brau Puxa a menina, tire a roupa do varal É caldeirão É caminhão É geme, geme, corre, corre, sai do chão É vendaval É som de brau Puxa a menina, tire a roupa do varal É caldeirão É caminhão É geme, geme, corre, corre, corre E das dúvidas, dor, 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 pé E desenconto e bate cara Escora, escora Deságua na maré Que bicho morreu Agora arrasta Arrasta, arrasta Arrasta, arrasta Você me escapa Bebendo água, tô comendo nada Desce no calor Eu tô pra onde você for Arrasta, arrasta Arrasta, arrasta Arrasta, arrasta Arrasta, arrasta Arrasta, arrasta Bebendo água, tô comendo nada Desce no calor Eu tô pra onde você for Arrasta, arrasta Arrasta, arrasta Água, tô comendo nada Desce no calor Eu tô pra onde você for É juzum de velho Bate for Bate for De barruqueiro Por Leve-na-vá Uh! 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 Bora! Uh! Você é o ator que eu sempre quis Coisinha sensual me despertou fazendo assim Isso mexe, bem devagarinho Vai descendo, vai subindo Isso mexe algum dia Bem devagarinho, vai descendo Vai subindo Gatinha, põe o dedo no pescoço O rapaz da dança, o vampiro Gatinha, põe o dedo no pescoço O rapaz da dança, o vampiro Cadê, cadê? Levante a mão, entre no clima Batendo palmas, pra levar você Levante a mão, entre no clima Batendo palmas, só pra ver como é que é Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esse vampiro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ricardo Chaves Uh, oh, oh, oh Dessa vez eu assisti, não sei o que vai Chega perto, o serpão não quer demais O vovó não passa, tipo nem vem Pode embarcar nessa viagem também Apaga a luz, venha logo, meu bem Aproveitando o balanço do trem Segurando o saio da situação Tome cuidado onde foi a mão Olha pra vir, seu maquinista Pra não tirar esse trem Cadê, cadê? Não deixa o trem Netinho Sua, sua Jenga Calor, calor Sua, sua Calor, calor Tava tão quente, tão quente, que nem ventava Cheio de gente, contente, sentia e suava Tava enqueigado, safado, quase sem roupa Tava dando sopa Cadê? Sai a luz e vem o sol Toma a dor mesmo, o calor do teu afaco Eu enlouqueço Sai a luz e vem o sol Já dá o dia, salve, salve quem salvar O sonho, alegria Sai a luz e vem o sol Toma a dor mesmo, o calor do teu afaco Eu enlouqueço Sai a luz e vem o sol Já dá o dia, salve, salve quem salvar O sonho, alegria Daniela Márcule Era um futuro aquecido do gerador de estrelas Pro meu bloco na avenida Xerimu, cadê Natal? Uuuh! Quero ver O som do trio elétrico de Osmar de Loutor O som da guitarra elétrica de Armandinho Quero ver O som do trio elétrico de Osmar de Loutor Quero ver O som da guitarra elétrica de Armandinho O araceto O araceto, o araceto, quando toca Deixa todo mundo pulando O araceto, o araceto, quando toca Deixa todo mundo pulando O araceto, o araceto, quando toca Deixa todo mundo pulando O araceto, o araceto, quando toca Deixa todo mundo pulando Pulando! Sur o rei, sur o rei, sur o rei, sur o rei Sou o farol Sou o farol Sou o farol Sou o farol E o egípcio é a Bahia Saí das catacumbas, um capuz da escuridão Saí das catacumbas, um capuz da escuridão Saí das catacumbas, um capuz da escuridão E no ombro do camelo, sai do chão Sou o farol Sou o farol Sou o farol O rei da folia Sou o farol E o egípcio é a Bahia Timbalada Vou na timbalada, olha Canto pro ano 2000, porque amo o ano 2000 Canto pra essa galera, porque amo essa galera Canto para Natal, porque amo Natal Natal, 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 Natal Já Natal é gostoso Hoje eu saí procurando você, chegando lá Hoje eu saí procurando você, chegando lá Já beijei um Hoje eu já beijei Hoje eu já beijei três Hoje eu já beijei Ficar com você, ficar com você, ficar com você Ficar com você, ficar com você, ficar com você Até o dia amanhecer Pegue o tribal e vamos E vamos, e vamos E vamos, e vamos Agora! Pra cantar, pra cantar Tribal se segue com gato na gota d'água E fumaça na vidra, essa alegria mudou Tribal se segue com gente que dá pra assistir Na estrada rainha, onde o regaçou voar Na marginal, sem direção A banda dá Pra perto vamos Sem direção Barriga mal espera descer Pegue o tribal e vamos 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 Agora! Pegue o tribal e vamos 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 Obrigado.